O IGPM ficou em 8,35% na prévia deste mês. Mesmo com uma pequena alta em relação a setembro, a variação do indicador é inferior à dos principais índices econômicos, entre eles o IPCA, que mede a inflação oficial do país. Essa diferença é uma vantagem para o inquilino que for renovar o contrato de aluguel. Quem levou vantagem? Quem levou vantagem é quem tem um contrato e que esse contrato venceu agora e deverá ser renovado, com a correção monetária dos últimos 12 meses. Ele teve, se for pelo IGPM, ele teve vantagem porque ele se tornou o índice menor. Em Porto Alegre, o número de imóveis para alugar cresceu 18% nos últimos 12 meses. A oferta está maior do que a procura. Uma boa oportunidade para quem busca um novo lar ou estabelecimento comercial. E a dica para quem quer pagar menos é simples. Tem que negociar. Geralmente, os proprietários deixam na mão da imobiliária. E se a imobiliária, muitas vezes, tem um cliente interessante e ele chega lá e diz, olha, o aluguel é milho, mas eu não posso pagar milho, eu posso pagar R$ 900. Então, a imobiliária liga para o proprietário e diz, temos um cliente assim e assim. Se o proprietário autoriza, é feito por R$ 900. R$ 400. Obrigado.